Quer aprender matemática? Inscreva-se e vem comigo! Olá, sejam bem-vindos ao canal Matemática Rio. Vou resolver a questão 137 da prova rosa do Enem 2012. Alguns objetos durante a sua fabricação necessitam passar por um processo de resfriamento. Para que isso ocorra, uma fábrica utiliza um tanque de resfriamento como mostrado na figura. Está aí a figura. O que aconteceria com o nível de água se colocássemos no tanque um objeto cujo volume fosse 2.400 centímetros cúbicos? Bom, vamos resolver isso aí. Vamos ver quanto o nível aumentaria se nós colocássemos, então, um objeto com este volume aqui. Ora, se eu colocar um objeto com este volume aqui dentro desse tanque, o volume do tanque vai aumentar também 2.400 centímetros cúbicos. Então, eu preciso saber quanto que mede a altura para poder saber quanto vai aumentar o nível de água. Eu sei que tem uma sobra aqui de 5 centímetros. Eu quero saber quanto que o nível de água vai aumentar. Então, eu preciso saber dessa altura aqui, que eu vou chamar de x. Essa altura que a água vai aumentar quando eu inserir esse objeto. Portanto, eu preciso calcular aquele volume ali. Eu sei que 40 vezes 30 vezes o x vai dar 2.400 centímetros cúbicos. 40 vezes 30 vai dar 1.200 vezes o x. Isso vai ser igual a 2.400 centímetros cúbicos. Passando esse 1.200 lá para o outro lado, ou seja, dividindo dos dois lados da equação por 1.200, teremos x igual a 2.400 centímetros cúbicos dividido por 1.200. Cancelando aqui, 2.400 dividido por 1.200 dá igual a 2 centímetros. Por que dá centímetro? Porque aqui nós temos 40 centímetros e 30 centímetros. Então, fica 1.200 centímetros quadrados. Esses centímetros quadrados aqui do 1.200 cancelam com os centímetros cúbicos lá do numerador. Então, vai sobrar 2 centímetros, que é a altura que o nível de água aumenta quando inserimos um objeto com 2.400 centímetros cúbicos. Então, qual seria a resposta correta aqui deste exercício? Seria a letra C. O nível subiria 2 centímetros, fazendo a água ficar com 22 centímetros de altura. Espero que tenha ficado clara a resolução deste exercício. Se você gostou do vídeo, clique em gostei e inscreva-se no nosso canal para ficar a par das novidades. Um grande abraço!